Persianas Coimbra tem diversos modelos para solucionar o seu problema. Está aqui mais um modelo que é bem legal e muito prático, né Eduardo? Prático, fácil, resistente. Essa linha aqui você pode encontrar com preço mais do que especial. Você liga e fala, ó, rolou. Eu vim no Shop Tour, quero saber sobre medida, como colocar, opções de cores, tem tudo. Só ligar para cá, a gente dá todas as informações. Boa, há mais de 16 anos no mercado, né? Há mais de 16 anos no mercado, somos o maior fabricante de persianas e componentes da América Latina. Aqui na rua Tabor tem estacionamento, o orçamento é sem compromisso, mais de 16 anos no mercado e diversos modelos. Vamos começar por qual? Temos a vertical, vertical tecido, vertical alumínio, a PVC, incluindo a blackout, com mais de 500 cores. Bom, a escolher mais de 500 cores, uma vai combinar com a sua decoração. A partir de quanto? A partir de três parcelas de R$ 9,50 o metro quadrado colocado. É preço de fábrica, a partir de quanto? Repete. R$ 3,00 de R$ 9,50. Você vai encontrar a persiana que você está querendo. Vamos mostrar mais modelos. Horizontal. A horizontal, temos a horizontal, 50 milímetros, 35, 25 e 16 milímetros. Bom, a partir de quanto? A partir de três parcelas de R$ 16,00 o metro quadrado colocado. Preço de fábrica, persianas Coimbra. E olha, lembrando, orçamento sem compromisso, é só ligar para... 272-2000. 272-2000. Ou o showroom, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até às 16 horas, na rua Tabor 593. Com estacionamento, tem orçamento sem compromisso e mais de 16 anos. Direto da fábrica fica muito mais barato e você tem a qualidade de persianas Coimbra, né? Claro. Assistência técnica também. Mais informações? Repete o telefone. 272-2000. Clique agora!